E atenção moradores de Mauá, porque a Sabesp reduziu em 10% a vazão de água do município. Entenda o motivo na reportagem a seguir. Na última segunda-feira, dia 18, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo comunicou que decidiu reduzir em 10% a vazão de água enviada a Mauá. O motivo da redução foi na dimplência do SAMA, Saneamento Básico do Município de Mauá, no que se refere à fatura pela venda do metro cúbico de água. A decisão já havia sido anunciada no último mês. Porém, a Prefeitura de Mauá conseguiu esticar até sexta-feira passada, dia 15, o prazo que a SAMA teria para regularizar sua situação com a Sabesp. No entanto, a autarquia municipal discorda dos valores praticados pela Companhia Paulista e paga, em média, apenas 4% da quantia total cobrada pela Sabesp. Com isto, a SAMA passou a dever cerca de 2,5 bilhões de reais. Prefeitura e Sabesp se reúnem hoje à noite para resolver este impasse. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Sabesp e com a Prefeitura de Mauá. A primeira informou que, dois pontos, aspas, mesmo após notificação à SAMA, em 15 de agosto, a autarquia municipal permanece inatimplente, sem pagar pelo recebimento da água no atacado. Já o prefeito do município, Átila Jacomussi, informou por meio de nota que, aspas, de novo, eles foram pegos de surpresa, pois existia um diálogo aberto com a Sabesp para tratar desse assunto. Feche aspas. vamos fazer um diálogo aberto com a Sabesp para evitar estar resumindo. Obrigado.